Acontece no Rio de Janeiro a 15ª Bienal Internacional do Livro. A proposta da Bienal é aproximar a população do universo da leitura e dos próprios autores. O Brasil ganha uma homenagem nesta edição por meio de uma série de ações, como debates sobre a cultura e a realidade do nosso país. A reportagem é de Paulo La Salve. São 950 expositores num espaço de 55 mil metros quadrados. Esta é a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Mil novos títulos vão ser lançados durante os 11 dias de evento, além dos 2 milhões e meio de livros que devem ser comercializados de acordo com a organização da Bienal. O público estimado pelos organizadores é de 640 mil pessoas, como a advogada Nádia Albuquerque, que mora na Argentina há 5 anos, mas não se separa da literatura brasileira. Para mim é importante ler, porque eu acho que informa, é cultural e é um prazer. Ler para mim é fundamental. Eu não moro mais aqui no Brasil, mas cada vez que eu venho, eu procuro sempre levar alguma coisa de literatura brasileira que me acompanha sempre. O tema da 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro é o Brasil. E para discutir a complexa realidade social, econômica e cultural do país, vão passar aqui pelo evento 150 escritores nacionais e 23 estrangeiros. A ideia central da Bienal é aproximar, ampliar e popularizar o livro entre a população brasileira. Esta é também a meta do governo. E para colocar em prática a proposta, a Fundação Biblioteca Nacional lança o projeto Livro Popular. 35 milhões de reais vão ser investidos em 2011. As bibliotecas públicas devem se cadastrar para comprar os livros. Para isso, vão receber o cartão livro com créditos de 300 a 15 mil reais. Os livros devem custar no máximo até 10 reais. Editoras e o comércio em geral também devem se cadastrar junto ao governo para participar do projeto. O objetivo é oferecer entre 4 e 5 milhões de exemplares para as bibliotecas públicas até o fim deste ano. Nós temos que garantir à nossa população o acesso ao livro. E isso implica necessariamente que uma parte da nossa produção de livro tem de ser acessível, vai ter de ter preços adequados, até porque isso vai criar um mercado imenso. Eu pedi ao Ministério da Cultura e à Fundação Biblioteca Nacional que preparem um programa para o livro popular. Queremos ter uma ação que fomente a produção e a comercialização de livros baratos. Queremos ter uma ação que se inscreva no canal.